O seu bando está postado de livros da Círia do Núcio Volta pra ele e morre, volta pra ele e morre, o céu é liberdade Volta pra ele e morre, volta pra ele e morre, o céu é liberdade O seu bando está postado de livros da Círia do Núcio O seu bando está postado de livros da Círia do Núcio Volta pra ele e morre, volta pra ele e morre, o céu é liberdade O seu bando está postado de livros da Círia do Núcio O seu bando está postado de livros da Círia do Núcio O seu bando está postado de livros da Círia do Núcio Volta pra ele e morre, volta pra ele e morre, o céu é liberdade O seu bando está postado de livros da Círia do Núcio O seu bando está postado de livros da Círia do Núcio O seu bando está postado de livros da Círia do Núcio O seu bando está postado de livros da Círia do Núcio O seu bando está postado de livros da Círia do Núcio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.